Música Bem-vindo ao Curta Libras! Hoje iremos bater um papo sobre relacionamentos. Vocês já perceberam que a maioria das pessoas surdas namoram e casam com pessoas surdas também? Porém, vamos a alguns casos de relacionamentos entre surdos e ouvintes. Hoje conheceremos um casal que é surdo, porém seu filho é ouvinte. Fique atento a essa interessante experiência. Vamos assistir? Música Estamos reunidos hoje para mais um programa Curta Libras. Vamos falar hoje sobre relacionamento humano. Sabemos também que existem alguns fatores que são fundamentais para que esses relacionamentos aconteçam de forma positiva ou não. Como, por exemplo, as questões relacionadas à cultura, questões éticas, questões econômicas, culturais. Começo então conversando com a Leda e com o Jefferson. Tudo bem? Tudo bem. Boa tarde. Muito bom estar com vocês aqui. Vamos fazer umas perguntas. Vocês vão nos contando um pouquinho da história de vocês. Eu gostaria de saber como foi que vocês se conheceram. Pode explicar você. Quando eu comecei a participar da comunidade surda, eu normalmente ia em festas, junto com os surdos. Eu dançava, me divertia. Isso tudo de forma muito tranquila. Mas eu tinha muita vergonha em relação ao namoro. Eu não queria namorar. Quando as pessoas ficavam me olhando muito, eu ficava com medo. Medo que quisessem se aproximar muito de mim. Eu não gostava disso. Com o passar do tempo, fui tendo mais contato com outros surdos e comecei a perder esse medo, pois meus amigos diziam para não ter vergonha em enfrentar isso. Eu repensei um pouco e resolvi criar coragem. Foi então que eu conheci o Jefferson. Em uma dessas festas, nós nos encontramos e ele me convidou para dançar. Foi bem tranquilo. Depois que dançamos, sentamos para conversar. E falamos sobre vários assuntos. Eu estava gostando muito disso. Então ele me convidou para ir em um jogo de vôlei que teria no outro dia. E eu aceitei. Continuamos conversando e eu pedi licença para ir ao banheiro. Quando voltei, o Jefferson estava preocupado, me procurando. Os surdos que estavam na festa também estavam me procurando, pois achavam que eu tinha ido embora. Mas não, eu ainda estava na festa. Eu só tinha ido ao banheiro. Expliquei isso para ficarem calmos, sem se preocupar. Então continuamos conversando. Logo depois, terminamos a conversa e saímos dali para ir para outro lugar. E alguns surdos começaram a me chamar, me puxar pela roupa. Mas eu estava conversando com o Jefferson ainda e eu pedia calma para eles. Porque eu não precisava ficar me chamando, porque logo eu ia embora. Fomos dançar e o Jefferson me deu um beijo. Me abraçou forte e ficou me beijando. E alguns surdos ficavam me chamando para ir embora rápido. Precisei dar tchau para o Jefferson e esperar o ônibus. Então eu fui embora. Com o tempo, nos encontramos mais vezes e eu fui gostando dele. Então decidimos nos casar. Mas eu acabei engravidando antes, logo no primeiro ano que estávamos juntos. Quando eu engravidei, eu fiquei preocupada com o que os meus pais iam pensar ou se eles ficariam bravos. Mas o Jefferson não estava preocupado. Na época ele trabalhava para fora. Eu continuava um pouco preocupada com isso. Eu não queria ter engravidado logo. Mas o Jefferson me apoiava e dizia para ficar calma, porque ele já estava trabalhando. Então os meus pais apoiaram. Então começamos a agilizar os papéis do casamento. Mas, na verdade mesmo, eu não queria casar. Achava que não precisava. Mas o meu pai fez questão que nós casássemos. Ok, então nós aceitamos e acabamos casando. Eu já estava com quatro meses de gravidez quando nós casamos. Então, eu e o Jefferson pensamos em um sinal para ele. E esse foi o sinal que nós escolhemos. Porque na época ele era bem gordinho. Tinha as bochechas bem fofinhas. E franzia a testa desse jeito. Na época ele pesava uns quatro quilos. Sendo falantes em Libras, em algum momento pensaram em se relacionar com uma pessoa ouvinte que fosse falante em língua oral ou não. tiveram um namoro, se relacionaram com alguém que usasse língua oral? Não, nunca não. Eu tinha medo. Quando eu percebia que alguém ficava me olhando para me convidar para dançar, eu fugia. Eu me escondia no banheiro, eu ficava em outro lugar esperando. Eu pedia para minha mãe ir embora. Porque eu tinha medo que os homens pudessem chegar em mim. Eu não ia conseguir me comunicar com eles. Porque eles não sabiam a língua de sinais. Então eu não queria ficar naquele lugar. Eu preferia ir para casa. Eu antes já tive experiências com ouvintes. Na formatura do meu irmão, eu fiquei paquerando uma menina que gostei muito. Então convidei ela para dançar. Começamos a dançar e meu coração bateu forte. A menina começou a cochichar comigo. Mas aí eu pedi desculpas. Que era surdo e não estava ouvindo. Ela se assustou, não conhecia pessoas como eu assim, diferente. Então sentamos para conversar, mas estava difícil. Ela falava, não conseguia entender. Então pegamos um papel e começamos a trocar bilhetes. Ela me disse que morava em passo fundo. Depois dessa conversa, ela sumiu. Morava muito distante. Minha segunda experiência, a menina era fonoaudióloga. Essa sabia bem língua de sinais. Eu gostava de conversar com ela. A gente ficava às vezes, mas começou a ficar difícil. Ela conversava com outros ouvintes e eu não entendia. Me sentia prejudicado. A terceira pessoa foi surda, mas aí nós nos separamos porque deu muitos problemas. E a quarta foi a Leda, que eu gostei muito porque nós combinamos. E desde sempre sabia sinais. Então continuamos até hoje. Poderíamos então dizer que ser falante em Libras é um elemento facilitador para o desenvolvimento de um bom relacionamento entre pessoas surdas? Com algumas pessoas eu não conseguia me comunicar, eu não sabia como era direito, não tinha muito contato, então era difícil de entender porque era em português. Geralmente eu dizia que eu era surda e pedia desculpas e saía. Para nós, a língua de sinais é natural, então não é difícil. Somos surdos e sabemos nos comunicar na língua de sinais. É fácil. Leda, Jefferson, como as famílias de vocês reagiram diante da notícia de que vocês estavam então, naquele momento, optando por se relacionar com uma pessoa surda? Bom, na minha família são dois irmãos surdos e quatro ouvintes. Meus pais são ouvintes, então meus pais proibiam o uso da língua de sinais. Achavam feio, mas era tão natural para nós três nos comunicarmos em Libras, ou classificadores, ou gestos, mas meus pais não gostavam. Éramos obrigados a fazer fono para aprendermos a falar, o que prejudicou muito na aprendizagem da língua de sinais. O pai queria muito que nós ouvíssemos, porque era melhor. Ser surdo seria difícil. Como seria casar, ter uma família ou filhos? Nós aceitávamos isso. Até tentamos nos relacionar com pessoas ouvintes, mas não deu certo. Nós optamos por pessoa surda, nossos pais não ficaram bravos, respeitaram nossas escolhas. Só ficaram preocupados. Como seria o casamento, dois surdos sozinhos em uma casa, ter filhos, como íamos educá-los? Mas começamos a nos adaptar com artefatos da cultura surda. A campainha luminosa, por exemplo. Leda, diante da gravidez, diante do nascimento do Peterson, eu sei que vocês têm o Peterson, como vocês gostariam de... o que vocês teriam para nos relatar sobre essa experiência de maternidade, de paternidade, de uma criança que é ouvinte, filha de pais surdos? É, muita responsabilidade, né? Cuidar dele sozinha. Precisava estar sempre atenta. A minha família é de outra cidade, então eu fiquei sozinha aqui. Eu precisava estar sempre junto com ele, prestando atenção, de olho em tudo que ele fazia. E sempre foi assim, mas de verdade assim foi bem tranquilo. É, mais ou menos com um ano e meio de idade, ele já fazia alguns sinais e apontava. Tentava algumas palavras como água. Era diferente do sinal, mas isso era dele, igual o balbucio. Então ele apontava o que queria e a gente fazia para ele. E assim foi desenvolvendo os sinais e logo estava melhorando. O sinal de futebol, ele já sabia bem, já com um ano, adorava futebol. Cada sinal aprendido era uma emoção. É, nós tínhamos também muitos vídeos em Libras em casa. É, tínhamos vídeos em Língua de Sinais que ele via bastante. Em algum momento, o Peterson foi visto como um ícone, uma figura na escola que remeteu a uma outra cultura que não a cultura ouvinte? Sim, sempre que nos convidavam para ir à escola, era preciso ter intérprete de Libras. Nos conselhos de classe, meu filho me acompanhava e os professores achavam estranho ele como intérprete. Então eu precisava explicar que meu filho que fazia essa mediação com o professor. Eles se interessavam em conhecer a cultura e que ele sabia a língua de sinais. Quando tinha festividades de final de ano, em dezembro, ou dia das mães, dia dos pais, também era necessário uma intérprete para me acompanhar. E o diretor também achava muito interessante. Sempre que tinha uma intérprete nas apresentações, todos ficavam admirados com a língua de sinais. Eu gostaria de saber se vocês gostariam de nos relatar alguma experiência enquanto pessoas surdas que vivem numa sociedade ouvinte. Então, quando vamos ao médico por estar doente ou quando a Leda estava grávida, sempre íamos com o intérprete. E o médico ficava admirado com isso, pois com o intérprete ficava tudo muito esclarecido para nós. Lembra, Maite, uma vez você nos acompanhou? Sim, o médico ficou admirado, foi muito engraçado. Antes eu usava bilhetinhos com o médico, mas era muito difícil entender o português. Eu escrevia o médico também, mas eu não conseguia saber o certo o que ele dizia. Mas quando ia com a intérprete, o médico gostava muito. Até que se emocionava. Era perfeito ter esse profissional junto e era importante para também ele conhecer a nossa cultura. Então, nós agradecemos a participação dos nossos casais tão queridos aqui conosco hoje. A Leda, o Jefferson, a Maite e o Panta. Logo voltaremos com mais um programa Curta Livras. Continuaremos discutindo e entrevistando um casal de surdo e ouvinte no próximo Curta Libras. Acompanhe! Vamos aprender Libras? Olá! Tudo bem? Meu sinal é esse. Assistiu o Curta Libras? Gostou? Agora eu vou ensinar cinco sinais sobre esse episódio. Vamos aprender? Namorado Namorado Casado Filho Comunicação Família Certio Acompanhe! Amorado Acompanhe! 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL